Ouvimos, mas quem ouve, quem gosta de música, tem muito a agradecer ao homem que está cuidando de uma honra inacreditável para a gente estar assistindo os shows brasileiros e gravadores brasileiros hoje aqui, com o seu presente, com muita gente. Faz muito a honra, faz muito a honra. Pro homem, chamado Senhor Precisão. Amém. Aplausos